Tá bom, fazem 40 anos que eu dou aula, e sinceramente, eu nunca tive uma turma assim, uma turma que não respeita, é verdade que não fica quieta um minuto para escutar a aula, olha que não, não, não vou ser só para uma turma que eu já tive, eu já não estou aguentando mais, olha que já perde a missão, aposenta, sei lá, escuta aqui moçinha, você acha que eu faço assim? Ah menino, que não é fácil acordar, se é tchau da manhã, provém que eu estudar, a professora falou que não está aguentando nem mais os próprios alunos, nem eu aguento, mas pelo menos você paga para isso, né, entendo que eu estou aqui por obrigação, e sabe o que eu acho? Que você está precisando conversar com a diretora, e você está precisando conversar com Deus, mulher depressiva, querido?